Olá galera, eu sou o Matheus do canal Matheus Informática passando por aqui para deixar mais uma dica para vocês desde já peço a todos vocês que se inscrevam no meu canal para acompanhar todos os meus vídeos beleza hoje eu vou ensinar para você como privar o WhatsApp como configurar o WhatsApp para você abrir só com senha eu vou vir aqui no WhatsApp vou clicar aqui nos três pontinhos aqui e vou clicar aqui em configurações aqui em configurações eu vou procurar por a ferramenta privacidade agora eu vou descer até lá embaixo e aqui está bloqueio por impressão digital então eu vou colocar outro tipo de senha que não seja digital que você possa estar colocando a senha aí do celular de vocês vou marcar aqui a opção aqui pediu para mim colocar minha digital pronto já foi feito o bloqueio do WhatsApp vou voltar aqui voltar e agora eu vou sair agora eu vou acessar meu WhatsApp pediu a senha agora é o jeito colocar o dedão para liberar então coloquei meu dedão aqui ó liberou tá vendo tá tudo liberado aqui apagou bloqueou o dedão de novo para desfazer é só clicar nos três pontinhos configurações privacidade dessa tela embaixo bloqueio por impressão digital desmarca essa opção volta 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 pronto vou sair aqui entrei no WhatsApp de novo e consegui entrar normal sem precisar usar impressão digital então gente era isso se gostou deixa seu joinha se inscreva no meu canal e até a próxima e aí e aí